Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e você é bem-vindo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do UmiDigi S2 Lite, então, bora pro vídeo. O S2 Lite é fabricado pela UmiDigi e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 10 de fevereiro de 2018, o link da pré-vina tá na descrição e no primeiro comentário. Ele possui 6 polegadas de resolução 1440x720, usando a tecnologia IPS, possui a proteção Gorilla Glass 4 e o PPI é 268. Seu processador é o MT6750T, fabricado pela UmiDiatek de 8 núcleos, 4 de 1.5, 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mari T860 MP2. Sua câmera traseira é fabricada pela OmniVision e a frontal pela UmiDigi. A traseira possui 16 megapixels como o ZRD5 e a frontal possui 5 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 833 MHz. Memória interna 32 GB expansível até 256. Ele possui aquele esquema de baia híbrida, ou você usa 2 chips, ou você usa 1 chip e um cartão SD para expandir a memória, Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS e GLANS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 5.100 mAh, fabricada pela UmiDigi, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui keycharger e bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e vermelho e um peso de 186 gramas. Chegamos então na parte do valor, prós e contas. Ele está sendo encontrado por R$ 560,00 nos links da descrição e também do primeiro comentário. Vamos lá, os dois primeiros prós dele, processador e memória RAM. Esse kit MT6750T com 4 GB de RAM é bastante usado, muitos celulares usam esse kit porque ele é um custo-benefício bastante interessante. Ele tem um desempenho legal, roda vários jogos, tem economia de bateria e a RAM ajuda o celular a não travar e conseguir rodar vários aplicativos ao mesmo tempo. E também o Android ficar mais suave durante o dia, sabe aquele efeito de você em celulares um pouco mais baratos, você começa a usar de manhã e quando vai chegando a noite o Android está lento. Esses 4 GB de RAM impedem isso. Suas câmeras, tanto a principal quanto a auxiliar, vai te garantir boas fotos e também uns efeitos bem legais por causa da câmera secundária. A frontal 5 megapixels não é das melhores câmeras, mas quebra o galho para um celular de R$ 500,00. Sua bateria, 5100 mAh, como está toda essa linha do S2, tanto o S2 Pro, S2 normal e agora o S2 Lite, possui 5100 mAh, é uma ótima bateria. Já tem inclusive análise do UMIDIGI S2, está na descrição se você quiser dar uma olhada, que é a versão, digamos que intermediária entre esse e o UMIDIGI S2 Pro. E por final, o reconhecimento facial, que você consegue desbloquear o seu celular usando a sua face. Sim, ele possui esse recurso, é só você configurar que você vai conseguir desbloquear o celular com a sua facial. E o contra dele é quem não tem entrada de fone de ouvido, isso é um pouco chato se você é aquela pessoa que gosta de carregar o celular e ouvir música ao mesmo tempo. Mas com essa bateria você não vai precisar carregar o celular tantas vezes. E também, eu vou deixar aqui na descrição alguns fones de ouvido Bluetooth e fones de ouvido Type-C, que você liga diretamente na entrada Type-C, sem necessidade de adaptadores. Mas me diz aí, você compraria o UMIDIGI S2 Lite ou preferiria o UMIDIGI S2 normal? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que, tanto o link do S2 Lite quanto o review do UMIDIGI S2 está na descrição, junto com as indicações de fone de ouvido. Então, foi isso, se você curtiu o vídeo preview do UMIDIGI S2 Lite, deixa aqui o like, se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, o link está aqui na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.